Bom dia, meu nome é Leandro Coelho Marques e eu vou falar sobre os jogos eletrônicos, cujo nome do artigo é Jogos Eletrônicos, Esportes e Educação Física, Aproximações e Distanciamentos. Na introdução, basicamente, os jogos fazem parte da busca pelo prazer, geralmente, na maioria das vezes, e do dia a dia, tendo prática de jogos e estados presentes desde o momento submetido e da história da humanidade. O que são Esportes? Esportes, na real, são jogos que lutam, na verdade, para fazer parte do próprio Esportes, do tema Esportes, cuja, de forma simples, eles são competições de jogos eletrônicos, que valem dinheiro, em premiação, e, geralmente, presencialmente, com o público à vista e tudo mais. Como Esportes surgiram? Eles surgiram na década de 70, se eu não me engano, foi em 1972, foi a primeira competição, foi o primeiro Esportes que surgiu, e não tinha muita, como é que posso falar, muito público ainda, o pessoal não conheceu muito bem, na real, e eles vão botar muita fé nisso. Aí, mais tarde, nos anos 80, já, com uma grande visibilidade, já deu um público a mais, e com a premiação de dinheiro já valendo mais alta. Relação da educação física com os Esportes, foram encontradas algumas aproximações dos Esportes com o campo da educação física, evidenciando que os Esportes estão em crescente ascensão e alcançam grandes mídias de popularidade, e, além disso, envolvem uma atmosfera de jogadores, atletas, espectadores, times, treinamentos, patrocinadores e autos. Ou seja, basicamente, os Esportes, eles fazem parte da educação física, pois tem um certo treinamento, tem uma preparação psicológica, uma preparação física, uma preparação da cabeça, na real, porque isso vai mais além do que parece. E pode passar. Aqui eu vou mostrar a evolução dos games, nessa primeira aqui, foi o que eu acabei de falar, nas décadas de 70 e 80, onde os jogos aleatrões começaram a surgir, logo aqui embaixo, foi a primeira, juntamente com a Líder, a primeira disputa, foi a primeira duela entre as equipes, na década de 90, foi a marca popularização dos consoles e, consequentemente, levou os games para dentro das residências, onde as pessoas começaram a aprofundar mais no tema dos Esportes e começaram a fazer com a identidade. No início dos anos 2000, três grandes empresas de videogame alcançavam o domínio do setor, aliado à popularização crescente da internet, contribuiu diretamente para grandes competições de games que passaram a ser chamadas de Esportes. Na década, na década não, no início dos anos 2000, começaram a ter o nome de Esportes. Antes, eu não conseguia achar o que eles se chamavam, mas a princípio o nome do Esportes iniciou-se a partir do ano 2000. E por fim, a partir de 2010, pela popularização dos smartphones, muitos jogos eletrônicos ficaram na mão das pessoas, ou seja, a partir de 2010 começou o uso frequente do celular, dos eletrônicos e ficou mais acessível para o pessoal, tem dias, sabe, o jogo e começou a praticar, praticar, praticar e aí sim começou a levar maior da população que pratica o uso do Esportes. Habilidades que foram sendo adquiridas. Tudo na real, você ganha uma coisa com isso, nada você faz em vão quanto ao Esporte. Aqui não é diferente, confiança, responsabilidade, pensamento estratégico, planejamento de metas, tomada de decisão, orientação para resultados, trabalho e questão com produtação. A partir de você, quanto mais você vai jogando, mais você vai criando confiança, mais você vai pensando com calma, tendo algumas estratégias em mente, tomada de decisão. E aqui eu trouxe alguns tipos de Esportes. Bem na verdade, é um mapa, geralmente é um mapa, geralmente não, é um mapa aberto, acho que muitos eu queria jogar, algum desses jogos. E eu trouxe aqui Fortnite, Free Fire e Golf Lute, que creio eu que são os três mais famosos que estão aí no momento. Jogos de carta, Artifact e Real Story. Esses aí eu não conheci, não conhecia na real, o que eu queria saber é realmente interessante, vale a pena que você tenha um monte de, você tem pensamento diferente sobre o assunto. Jogos de tigre em primeira pessoa, que é diferente um pouco do Beracoyale, a diferença é que o Beracoyale é um mapa todo aberto e você vê como terceira pessoa, você joga ele como terceira pessoa. ali em primeira pessoa, né, Albert Watt, Counter Strike, conhecido como CS, Warface, Doom, esse eu não conhecia também. E alguns jogos de futebol, que é o FIFA e o Pro Evolution Soccer. E também tem ali o PES, que é muito conhecido também, que acho que a maioria conhece aqui, a maioria já deve ter jogado, que é muito famoso. E todos esses são um tipo de e-sportes que são famosos, que tem uma premiação boa, um público presente adequado e muito conhecido. Só um detalhe, faltou de automóvel, né? Sim, com certeza. É, com certeza. É, eu vou saber disso. Bom, 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 bom falar. Consideração de sinais, quando pensamos na realidade digital em que vivemos, rapidamente percebemos a constante evolução dos e-sportes. Não há dúvida de que podemos ficar de olho no mundo dos e-sportes, porque ele só tem que recrescer. Inclusive, há alguns meses atrás, saiu uma reportagem de uma ministra do governo, falando que isso é perda de tempo, é bobeira, que isso não passa de uma brincadeirinha, que não é inconsiderável no esporte, que é muito ao contrário disso, né? Na real, ela falando isso, ela jogou todos os critérios da pessoa que pratica esses jogos fora, como o preparo físico, o preparo mental, o preparo psicológico, o pessoal que realmente participa, eles estão numa constante melhoria. A cada tempo que passa, eles estão treinando, 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 todo dia é, acho que só isso por dia, todos os dias, ficam indo sábado, domingo, todos os dias, sem sessão. E isso que ela falou, pegou mal, né? Porque realmente é uma pessoa que está dando sua vida naquele negócio, nos e-sportes, e ouvir isso de uma pessoa de extrema importância é realmente ruim, né? E é isso, você já pensou de ser um cyber-atleta? Manda mão aí, quem é jogador? Alguém já pensou em se tornar realmente jogador? Eu, eu, eu. Eu já vi eu jogando. Qual, qual o jogo? Free Fire. Qual você? Eu só devia jogar um diário, fizeram um diário. É um diário? Eu só vou ver quem é isso. Você também, eu só vendo o jogo? É, eu também, eu vendo o jogo. Nossa. Inclusive, ele foi fácil, foi por fruto. É, acho que é isso. Acabou. Obrigado, Clare. Obrigado, Clare. O criptográfico do Pequete. E o Luvis. Hã? E o Luvis. E o Valorante. Valorante, aliás. Papa. É, quanta pergunta. Vocês, eu trouxe aqui a polêmica com a ministra, e agora eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que... Dá pra considerar o esporte realmente um esporte? Dá, sim. Ah, bem considerando janeza. Alguma explicação? Alguém quer dar alguma explicação? Ou uma questão contrária, né? Exatamente. Tem alguém que acha que não deveria ser considerado esporte? Depende muito. Nem todo mundo tem acesso à internet, aos videogames. Então, isso vai focalizando somente em alguns grupos, né? Lógico, hoje em dia a gente tem o celular. Mas nem todos tem as condições mentais pra poder estar jogando. Porque, igual você disse, há um estudo que fala que tem que ter condições mentais, físicas e psicológicas. Às vezes, dentro de casa é uma situação, você abordou aí. E, dentro do mundo virtual, é outro. Eu acredito que considerar que um esporte tem que ter toda uma metodologia lógica pra ter essa saúde. Um bom critério, no caso. Isso, um bom critério. E pra ser selecionado. Porque eu acredito que é muito mais difícil do que a gente imagina. Ser um esporte, um cyber jogador. Então, não é tão simples como a gente consegue enxergar. A tela é simples, mas e por trás da tela? Eu acho que é bem ruim também, porque qualquer esporte de alto rendimento é difícil de entrar. É bem fechadinho, bem inchadinho. Então, isso acaba entrando também. Até porque, como eu, como o Ix, como a esse, várias pessoas tiveram realmente esse sonho. E milhares, isso nem se compara. É, como todo bom esporte, uma das coisas que pegam as opiniões da menina e falam assim, Ah, não, isso aqui não prestou pra nada. Minha mãe mesmo veio falando isso. Se eu continuasse treinando desde os meus 14 anos, meu longzinho, eu tava ganhando horas aqui agora. Só que esse tipo de pensamento que vem com as pessoas mais velhas, né? Ah, de que você tem que fazer uma coisa que presta. Você tem que... Isso aí não vai te dar nada, sabe? É, em qualquer esporte, no modo geral. Futebol, vôlei, capoeira, box, assim, qualquer um. Lúdios. É... O meu problema com o esporte. É esporte. É esporte. O meu problema com ele é porque, pô, seis horas normalmente no computador, a gente tem um celular. Tá ligado? Tem que ter o equilíbrio. Isso vai mais calento que só ficar essas seis horas no computador. Você tem que ter um preparo absurdo. É... Eu acho que... Assim, eu não tenho conhecimento nenhum sobre, né? Mas tem que ter o equilíbrio, né? Que não faz o apelo, que não dê oportunidade. Aí, isso pega a morte de pessoas. Alguma dúvida? Algumas dúvidas? Algumas dúvidas? Algumas dúvidas? Algumas dúvidas? E os esportes caminham nessa direção. Um público cada vez maior, crescente. Um público cada vez maior de pessoas acompanhando, etc. Então, minha questão é, e o professor e a profissão de educação física? Onde fica nessa história? Porque no esporte tradicional, bem ou mal, a gente sabe o nosso lugar lá. Como treinador, como preparador físico, como estrategista. Enfim, em vários lugares, ainda está muito claro que há necessidade de alguém com formação que permita que aquela atividade seja realizada. E no esporte? Então, no fundo, esse artigo, ele é um artigo de propaganda. Ele fala a partir de uma perspectiva de alguém que está defendendo igual ao povo, sabe? Religioso. Está defendendo a causa. Mas o que falta do artigo, e aí isso eu não posso deixar passar, é a nossa capacidade crítica. Onde nós estamos nesse lugar? Não melhor dizendo, o que o futuro dos jogos eletrônicos reservam para nós da educação física? E aí são duas perspectivas. Uma perspectiva que a nossa área caminha para o seu fim. Porque com a redução dos espaços públicos, praças públicas, quadras esportivas, piscinas, enfim, tudo que é público, que acessa a população, o nosso espaço vai se reduzindo. Algumas academias, eventualmente, eu cruzei agora esse final de semana com umas pessoas que falaram assim, eu detesto fazer academia, eu prefiro ir para a cirurgia. Isso me preocupa. A pessoa que acredita que tomando remédios, ou seja, em foco, ou fazendo intervenções cirúrgicas, com próteses, com coisas do vale, ah, mas eu estou acima do peso. Então eu vou lá, faço uma cirurgia bariátrica e está tudo resolvido. Sabe, isso me acustia. Eu não me sinto bem diante de pessoas que, no meu entender, resolveriam facilmente o seu problema fazendo atividades com regularidade, mas que as pessoas falam, eu detesto aquele ambiente, é um ambiente tóxico. Você vai para uma academia, as pessoas se tratam assim, olha para a gente com um olhar horrível. E os profissionais que lá estão, não interferem. Eles só pioram a situação. Eles vão dar atenção justamente para aquele que é mais preparado, e eu que tenho preparado quase nenhum, ele ignora completamente. Então, esse é o dado, que nós não podemos considerar. O segundo dado, as pessoas que estão fugindo das academias, ou dos clubes, ou etc. Que clubes novos vocês estão vendo abrir? Que espaços novos vocês estão vendo se desenvolverem nas cidades? Sejam praças públicas, parques públicos ou quadras públicas, etc, etc. A leitura, e olha que eu faço essa pesquisa há muitos anos, vocês fizeram um pouco dela, os espaços estão reduzindo, diminuindo. Enquanto que os jogos eletrônomos estão se expandindo cada vez mais. Então, a minha questão, até como professor da universidade, é saber aonde, qual é o futuro que os jogos eletrônomos nos reservam para nós, na educação física. Seja nas escolas, hoje o número cada vez maior de estudantes não querem mais fazer a aula, ou preferem ficar na arquibancada mexendo no celular, a ir lá desenvolver atividade. Eu não sei a experiência de cada um, mas suponho que alguns de vocês tenham vivido isso. A experiência de escola de vocês já diz muita coisa. Uma coisa, se você tem uma turma de 30, 40 alunos e todo mundo participando. Uma turma, se você tem uma turma de 30, 40 alunos e 10 participam. Mas aí vai o motivo, né? Por que a criança não quer assim? Enfim, sabe? Esse é o problema profissional. É o problema profissional que o esporte a gente tem que... Se está entrando no quadro de esporte, a gente tem que ter domínio, a gente tem que começar a correr atrás. Então, essa é uma das questões que vocês... Não é excluir o negócio. E é uma das questões minhas, como profissional. A segunda questão... A segunda questão para vocês pensarem, não é para responder, só para pensar junto. Alguns anos atrás, tem um videogame, uma dessas marcas famosas, que é o Xbox. O Xbox lançou um aparato que agregava ele chamado Kinect. O Kinect, ele é bem interessante porque ele pega os pontos de articulação do corpo e você faz... Então, um deles, que eu vou lembrar assim vagamente, é um de dança. Então, você tinha lá o modelo lá exibido e você, quanto mais próximo àquele modelo você conseguir executar, mais pontos você fazia e assim por diante. Depois, eu não acompanhei muito o desenvolvimento, mas eles lançaram alguns de atividade física. Então, para essa figura que eu usei esse final de semana, que detesta a academia, se ela tiver alguns equipamentos na casa dela, com um aparato... Eu imagino uma versão mais atualizada, ela conseguiria fazer os exercícios e se a angulação dela, como eu percebo na musculação, a pessoa está lá fazendo, aí ela diminui o ângulo ou eleva demais, o professor, a educação que está lá dela, não fala nada. Deixa, deixa, como diz isso, deixa herder. E aí, essa pessoa pode estar fazendo os exercícios completamente errados. Num aparato eletrônico desse, ele indicaria para você, olha, levanta o braço, diminui, tal posição, melhora sua posição, coisa que na academia real, a gente muitas vezes não vê. Então, esse aparato, que o seu desenvolvimento, que eu não sei em que nível está, ele tem potencial de fazer um papel, me parece, substituto dos professores e dos instrutores. E aí, como é que ficamos nós nesse cenário? Mas, no mesmo tempo, tipo assim, o educador diz que ele vai lá e ele estuda sobre determinado esporte, tipo, futebol, ele vai lá e estudar estratégias sobre futebol, é só ele pegar e estudar estratégias sobre o jogo, estudar o mapa do jogo, essas coisas. Tipo, tudo tem um jeito. E não só, além de estudar isso, ajudar, porque, como ele falou, as pessoas treinam seis horas por dia, elas ficam, elas ficam seis horas, sentadas na frente do computador. Elas precisam exercitar outras partes do corpo para não reforçar a saúde ou a cabeça. não sei, mas eu me entendi. o educador diz que ele tem que fazer exercício para não, depois do treino de... No caso, esse é de fisioterapia, né? Tem também, tem esse, esse é de tratamento psicológico, entendeu? Ela é toda a estrutura, sim, mas em termos do... Eu sei. O que vocês têm que pensar é o mercado de trabalho. Uma coisa é ter uma equipe de alto nível, que ganha, sei lá, milhões, e que contrata lá uma equipe de assessoria com treinador físico, com psicólogo, etc, etc, etc. Nós estamos falando de um contingente de milhões de pessoas que passam longe disso. Então, é, qual é o cenário de futuro para a educação física com um número cada vez maior de pessoas se inserindo no ambiente dos jogos eletrônicos? Essa é a questão para responder. Mas não é para responder agora. É uma questão para vocês se orientarem e começarem a pensar, porque eu sou da velha geração, eu vou sempre defender uma caminhada na briga, uma bicicleta, a natação, etc. Não vou defender, não vou mesmo defender os jogos eletrônicos. Mas se tem alguém aqui que acredita que os jogos eletrônicos devem ser defendidos, por favor, me ajude a entender qual é o lugar desse contingente. Só que em Lágrimas são três universidades formando pessoas em educação física. É aqui, a Unilágrimas e o Gama, todo semestre. o que será dessa galera? Pensem sobre isso. Mas não precisa responder agora. Tem que pensar sobre essa questão. A evolução de uma lógica é necessária. Sim. Por isso que eu estou perguntando. Ou a gente tenta se adaptar a isso, ou é todo mundo melhorar mesmo. Não tem que fazer. Não tem que adaptar. Ou existe uma lancetose, existe um engodo. Eu não vou defender essa ideia não, mas vou só anunciar. existe uma mentira, um engodo, de que quem está nos jogos eletrônicos consegue lidar bem pelo contrário. As pessoas estão cada vez mais confinadas, mais isoladas, se sentindo mal do ponto de vista da saúde mental, pouca interação social. Eu conheci também esse final de semana um sujeito que é top, ele trabalha na rua, ou seja, galera, o cara está enfrangado, ganha 15 mil reais por mês. É o super assunto da tecnologia. Mas, visualmente, o cara está no chão, obeso, come só por carinho, porque não quer perder tempo, está lá mexendo, ou jogando, ou atendendo, então ele come o quê? Salgadinho, refrigerante, doce, tudo que entrega rápido. E o cara está, sabe, uma bola de trobeiro, não vale essa academia, não vale nada, mas, do ponto de vista eletrônico, eu não duvidaria que sejam desses caras que ganham, sabe, uma grana alta, jogando. Então, a questão não é opinião, a questão é que nós precisamos investigar. Vamos ver quem é a galera, não o cara lá que já tem uma equipe que não ganha milhões, o nível abaixo, aquele que está sozinho em casa, que gasta uns 30, 40 mil no montador, mas que não gasta, sei lá, mil reais no valor de meditação. Esse é o ponto e aí nós temos que investigar, mais do que opinar, investigar, vamos atrás, vamos atrás quem joga, vamos ver o que ganha, como é que é a vida desse sujeito, como ele se alimenta, porque pegar o cara, vamos pegar o Neymar e tomar ele com uma referência para o futebol mundial, não dá. é um caso a cada, sei lá, 100 milhões, um caso, nós temos que pegar o sujeito regular, o médio, o sujeito médio e aí tentar entender essa situação. E aí penso eu que se nós não tomarmos cuidado e aí eu concordo nela, precisamos aprender a lidar com as tecnologias, não com consumidores, única e exclusivamente, mas aprender como que a gente vai pegar essa galerinha que joga e como é que a gente vai interagir com eles. E o desafio de vocês é dentro de casa, é com o seu primo, é com o seu sobrinho, para quem já tiver filhos, com o seu filho. O que eu tenho percebido na minha experiência como professor no universitário é que uma galera cada vez maior deixa de caminhar, deixa de pedalar para ficar horas e horas na frente do computador, da televisão ou do celular. É isso que a minha realidade me mostra, mas se alguém tiver outros dados vou ficar até mais feliz, porque eu não gostaria de imaginar um futuro sombrio para mim e consequentemente para vocês que estão começando a entrar na carreira fora. Então, ou a gente começa e aí talvez o nosso discurso não seja necessariamente defender o ex-cópico, mas tentar encontrar caminhos alternativos que não é nem a rejeição completa pela atividade cuidar do si e nem pela negação, pela negação completa do sombrio do que é impossível, é achar o caminho do meio, agora o caminho do meio qual é? Beleza? Vamos, tem mais uma pergunta? Você tá? Digo, eu não tô rebaixando a educação física não, sabe? Até porque eu gosto bastante de praticar esporte, mas o que vai dominar o mundo é a tecnologia. Eu sou formado na eletrônica, com a EFSA Automação, e realmente essa área de programação que vai dominar o mundo. Aí a gente tem que olhar, como o senhor falou, tem que olhar com um olho mais crítico para essas pessoas que ficam sentadas na frente do computador, eu li o dia inteiro. Ontem eu vi um negócio, para a galera que gosta de jogar ali em algum livro, tem que conferir se isso que eu vi é verdade, mas criar um mouse num inteligente artificial que ele se move no Call of Duty sozinho. Então, aquele gesto motor que alguns você defendem, não, o cara mexe ali, o cara não faz, ele tem um mouse, que deve ser alto nível, ele programa, que ele consegue responder mais rápido do que a boa humana. E ele põe para funcionar, é impressionante o mouse, ele fica dentro de uma caixinha assim, tem umas, enfim, como se fosse uma impressora 3D, e ele se move e vai matando tudo, não tem como uma pessoa humana que, olha, nos jogos eletrônicos isso é possível, porque lá na competição, quando eu vou fazer uma largada de 100 metros, o meu cara está do meu lado. Ele pode até queimar a largada, ele pode fazer uso de suplementos, etc., mas está ali. Nos jogos eletrônicos, você está lá na sua casinha, você gastou uma fortuna no teu equipamento, o cara bota um equipamento nesse, como é que se compete? Qual é a ética por trás dos jogos eletrônicos? Então, o macho é esse cara isso aí, claramente, numa competição de alto nível, isso daí não ia poder. Mas alguém falou que perderam o jogo? Não, 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 Eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Essa coisa eu tenho de novo. Eu come por diversão. Você não joga essa coisa? Então, Romário, tipo assim. Era um jogo de jogo, mas era oficial. Bom, enfim, não tem... Mas no caso, o eSport, ele não é simplesmente jogo, ele é a competição em si. O eSport se trata da competição. Pô, é outro nível. É nível extremo. Tem toda a preparação, tem toda a segurança. Tem todo um preparado possível. Várias pessoas... Tem até campeonatos que você não traz o seu próprio mouse ou teclado. Eles que te dão para você ver. O que eu estou dizendo é... A grana que circula dos jogos eletrônicos, que é cada um na sua casa, no seu equipamento, no limite da sua habilidade. É aí que esse implemento que eu vi ontem, que eu não sei se é verdadeiro, que pode ser só um fake news. É aí que esse tipo de coisa está ocupando. Aí você está lá gastando, sei lá, duas, três, cinco horas para competir. E, na verdade, você não está competindo um com o outro. Você está competindo em ponto inicial. É isso que eu estou tentando dizer. Diga. Então, mas no caso do Free Fire tem um negócio de jogar em um emulador em um celular. Aí quando você cria uma sala para você jogar no celular, normalmente aparece um computadorzinho na frente de quem joga no computador, que tem uma série de computagens e de quem joga no celular. Então, a sala não fica separada. Diga a mim, é lá. Bom, eu acho que esse assunto não tem fim, mas é um assunto que precisa ser pensado. Mas eu acho importante trazê-lo para, como eu falei para vocês, para dar o ponto a ver na discussão e aí na reflexão. Tá bom, gente? Agora o tema não será. Boa! Aplausos Aplausos